Vamos supor que temos um retângulo. Vou desenhar aqui o meu retângulo. Então, temos aqui um retângulo. Vamos chamar B aqui ao comprimento deste lado e vamos chamar A aqui ao comprimento deste lado. Além disso, vamos considerar aqui as duas diagonais deste retângulo. Vamos considerar aqui uma diagonal e aqui outra diagonal. Ao fazermos aqui estas diagonais, dividimos este retângulo em 4 triângulos. E o que queremos ver neste vídeo é que todos estes triângulos têm a mesma área. Bem, pode parecer mais ou menos razoável que estes dois aqui, que este triângulo aqui e este triângulo aqui têm a mesma área. Bom, eles parecem ser iguais. E faz sentido que, de facto, eles têm a mesma área, porque reparem que o comprimento aqui da base vai ser igual ao comprimento da base deste. Podemos considerar este triângulo aqui como sendo assim uma espécie de triângulo virado para baixo. Portanto, consideramos ali como sendo a base, aqui como sendo a base. As bases têm comprimento iguais, porque isto aqui é um retângulo. E depois, esta distância aqui também vai ser igual a esta. Vai ser metade deste lado. Portanto, a altura deste triângulo, considerando isto aqui como base, vai ser igual à altura deste triângulo. Portanto, estes dois é razoável que tenham a mesma área. Bom, e pela mesma razão, estes dois aqui, também, este e este, também é bem razoável que tenham a mesma área. Porquê? Porque podemos, mais uma vez, considerar aqui como sendo a base deste triângulo. Podemos considerar aqui esta altura. E depois, podemos considerar aqui, para este triângulo, isto aqui como sendo a base. E podemos considerar aqui esta altura. E, portanto, aqui esta base vai ser igual a esta base. Esta altura vai ser metade deste lado. E esta altura deste triângulo vai ser metade deste lado. Portanto, também é razoável dizer que estes dois têm a mesma área. O que não é óbvio é que estes aqui, estes aqui a laranja, vão ter exatamente a mesma área destes aqui a verde. E é isso que nós queremos provar neste vídeo. E o que nós vamos fazer é, essencialmente, fazer as contas, calcular a área de cada um deles e ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Mas, antes disso, vamos recordar a fórmula da área de um triângulo. Então, nós sabemos que a área de um triângulo vai ser 1 meio vezes o comprimento da base, que normalmente representamos aqui por B. Aqui já temos um B, mas, pronto, isto aqui representa uma base genérica de um certo triângulo, vezes a altura deste triângulo. Então, esta aqui é a fórmula da área de um triângulo. Vamos pensar aqui, agora, nestes triângulos a laranja. Qual é que vai ser a área deles? Portanto, vai ser 1 meio vezes o comprimento aqui desta base, neste caso vale B. Portanto, 1 meio vezes B, vezes este comprimento desta base, e depois vezes a altura. Mas em que altura vai ser o quê? Vai ser metade do comprimento deste lado, ou seja, A a dividir por 2. Vai ser metade de A. Ou seja, vezes 1 meio vezes A. Este A é este A aqui. Então, esta área vai dar o quê? Vai dar 1 meio vezes 1 meio. 1 meio vezes 1 meio é a mesma coisa que 1 quarto. E depois, vezes B, vezes A. Vezes B, vezes A. Esta é a área deste triângulo aqui, e vai ser exatamente a mesma área aqui, porque aqui a base vai ser também B, e aqui, esta altura, também vai ser metade de A. Então, aqui temos um triângulo com a área 1 quarto vezes B, vezes A, e aqui 1 quarto vezes B, vezes A. Tal como nós prevíamos, a área destes dois triângulos é exatamente a mesma. Agora, vamos ver o que é que acontece aqui com estes triângulos a verde. Então, a área deste triângulo aqui, vamos pensar aqui neste, vai ser o quê? Vai ser 1 meio vezes o comprimento da base, mas vamos considerar aqui a base como sendo aqui este lado. É um lado que nós já sabemos qual é que é o comprimento, ou pelo menos temos um nome para este comprimento. É A. Então, vamos colocar aqui A. E depois, vezes o quê? Vezes esta distância, que vai ser a altura deste triângulo. Mas esta distância vai ser aqui metade aqui do comprimento deste lado, que já lhe chamámos B. Então, vai ser B sobre 2. Esta distância aqui vai ser B sobre 2, ou seja, 1 meio de B. Vamos escrever assim, 1 meio e agora de B. E quanto é que isto vai dar? Bom, 1 meio vezes 1 meio vai dar, de novo, 1 quarto. Vai dar 1 quarto. E depois temos A vezes B, que é a mesma coisa que B vezes A. Então, vamos colocar aqui B vezes A, só para confirmar que, de facto, é igual a este. Reparem, aqui agora vamos ter 1 quarto B vezes A de área. Se tivéssemos pensado aqui neste, era exatamente a mesma coisa. Aqui a base também iria ser A, portanto, iríamos ter 1 meio vezes A, vezes aqui esta altura. Mas esta altura seria metade B, ou seja, 1 meio vezes B. A forma era exatamente a mesma e o valor era exatamente o mesmo. Aqui também iríamos ter 1 quarto vezes B vezes A. E confirmamos que a área deste é igual à área deste, que é igual à área deste, que é igual à área deste. Cada um deles tem 1 quarto da área de todo o retângulo. B vezes A vai ser a área de todo o retângulo. 1 quarto vezes B vezes A vai ser 1 quarto dessa área.